Um coelho? Tá bom, eu vou te seguir. Já sei, eu vou pular igual um coelho. Oi, coelhada. Quer dizer, oi, rapaziada. Luna, estamos tão felizes que esteja aqui. Abraço. Agora que você chegou, eu posso começar o meu super bonga-bonga. Quer dizer, grande show. Qualquer mágico pode tirar um coelho da cartola. Mas só eu, o estupendo Samy, posso tirar uma cartola de um coelho. Isso foi maravilhoso, Samy. É bela mágica. Obrigado, obrigado. Agora, para o meu próximo truque, eu, Samy, o estupendo, vou... Boonshine, você está bem? Não, eu estava tentando um truque novo e a sua casa estava no caminho. Mas dessa vez eu vou conseguir. Socorro! Isso é um trabalho para a C-C-C-C-C-M. É hora de uma estica, estica, estica. Estica! Olha só isso! Estica! Ufa, obrigado. E no futuro, se puderem deixar essas árvores fora do meu caminho, eu agradeceria muito. É isso aí! Tchauzinho! Yikes! Parece que Samy Molas está com alguns probleminhas nas molas. Talvez você só precise de ajuda. Vamos lá, pessoal. Vamos colocar o Samy no lugar dele. Você me dá tamulinga! Tá legal! Não se preocupem, estou bem. Isso não é problema. Vejam, vou fazer outro truque de mágica. Deixe-me só tentar. Não, não, não. Não desse jeito. Não, essa não. Alguém poderia me dar uma mãozinha com as minhas mãos? Mas é claro, Samy. É difícil desamarrar você agora que está todo molenga. Pronto. Obrigado. Tá legal, o show acabou. Não há mais nada pra ver aqui, pessoal. Samy, aonde está indo? Me esconder, é claro. O Samy Mola agora é o Samy todo molenga. Como isso é embaraçoso. Com licença, eu vou nessa. Temos que fazer alguma coisa pra ajudar o Samy. Deixa eu olhar no meu caderninho de anotações. Uh, os raquetenses! Eles talvez consigam botar o Samy no lugar. Gentilmente. Vamos procurar o Samy. Ah, espera. Ah, não. O Salgueiro é motivo. Ele está ficando vermelho. Vermelho de vergonha. Eu acho que eu sei quem está debaixo dela. Samy. Acho que descobrimos como ajudar você. Nós achamos que os raquetenses na Floresta de Geleia podem ser capazes de restaurar a sua forma normal. Ah. Bem, como meu pai sempre diz, o Akadu, o que pode ser traduzido para... Vale a pena tentar. Olhem o Salgueiro emotivo. Agora ele está amarelo. De esperança. Agora a Karu está com vontade de comer bananas. Hum, bananas. Vamos nessa. Sigam as bolhas. O que? O que que houve? O que que houve? Desculpa, pessoal. Me desculpem de novo. Vou tentar ser mais cuidadoso. Braços maus, pernas mais. Agora eu não sou nada além de problemas. Poxa vida, isso não é legal. Oh, oh. Esse é o grande desfiladeiro do fundo sem fim. Então não podemos ir para o outro lado. O que vamos fazer agora? Hum, pode ser que o meu corpo esticado tenha utilidade. Andem sobre mim, amigos. Essa é a minha vida agora. Sou tão comprido que posso ser uma ponte. Hum, obrigada. Obrigada, Sam. O Sam é uma ponte. Obrigado. Ah! 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 Olá! Há quanto tempo não nos vemos? Ah, desculpe. Se o nosso barulho está incomodando. É difícil não fazer barulho quando se é uma raquete. Ah! O que houve para vocês virem de tão longe na Floresta de Geleia? Estamos aqui pelo nosso amigo Semimola. Oi? Poderia, por favor, me pôr no formato normal? Eu já estou longo demais por um tempo. Será um prazer ajudá-lo a se recompor. É, não se preocupe. Somos bons nisso. E não vai doer nadinha. Walk away! Estou conseguindo. E não está doendo nada. Funcionou! Obrigado por tentarem. Acho que terei que ser comprido, molenga e desengonçado pelo resto da vida. Ah, você ainda parece bom pra gente, Semim. Eu sei. É melhor vocês irem. Vou achar algum lugar calmo e tranquilo na Floresta pra poder viver. O quê? Por que vai fazer isso? Não posso mais levar vocês pra passear, ou fazer cosquinha em vocês, ou brincar com vocês na lama. Além do mais, olhem pra mim. Sou só uma filha de molas desengonçadas. Isso não é verdade, Semim. Te amamos pelo que você é por dentro. Não pelo que você é por fora. Luna tem razão. Você é uma pessoa mirabolhante. Você foi resgatar a Bonshine sem nem ao menos pensar na sua segurança. É. Nos deixou andar sobre você pra atravessar o desfiladeiro. Então tenho certeza que poderá fazer coisas incríveis com o seu novo formato. Não, 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 não. Isso é impossível. Você pode tornar o impossível possível. Eu prometo pela petúnia. Só tem que relaxar, respirar e acreditar. Respire bem fundo. Tá legal. Tem que acreditar em si mesmo. Você pode fazer qualquer coisa, Semim. Eu sei disso. Eu também. Eu também. Eu também. Você tem razão. Eu só precisava acreditar em mim mesmo. Obrigado, amigos. Semim. Semim. Semim está de volta. Agora vamos pra casa. Eu tenho um show de mágica pra terminar. Uau. Incrível. Isso foi mirabolhante. Ah, quando sabemos que nossos amigos nos amam pelo que somos, qualquer coisa é possível. É incrivelmente maravilhoso estar de volta no meu lugar preferido. Incribulante. Estamos tão felizes que esteja aqui. Estamos brincando de marchibolas. Elas florescem por toda a Incribulândia. Uau. Elas são incríveis. São Incribulândia. Puxa, uma marchibola na minha cabeça. Oi, Penélope. Quer jogar marchibola com a gente? Até que eu gostaria, Luna. Mas estou indo para a Floresta da Geleia hibernar com os outros morcegatos. Hibero, como é que é? Hibernar significa que vamos dormir por todo o inverno para termos energia para o ano todo. Mas eu estarei de volta na primavera. Vamos sentir saudade. Ah, eu também vou sentir saudade de vocês. Até breve. Tchau. Tchauzinho. Turma bem. Opa, alguma coisa caiu? Ah, é um morcegato, que nem a Penélope. Oh, ele é apoiável. Qual é o seu nome, amiguinho? Demba, tenho que ir hibernar com os outros morcegatos. Sabe em qual direção fica a Floresta de Geleia? Estamos indo para lá. Diga as molhas. Bem-vindo à Floresta de Geleia. Não estou vendo os morcegatos. Aham, morcegatos, naquela direção. Vamos lá, vamos atrás deles. Lá estão eles, voe atrás deles, Demba. Voar, sim, claro. Opa! Essa não. O meu pijama está naquela mala. Eu não posso voar para a hibernação até encontrar a minha mala. Aqui está. Hum, caiu bem em cima de uma fruta de geleia. Deixa comigo. Puxem, pessoal! Obrigado, pessoal. Agora você pode voar. Os morceguinhos já foram embora. E bem na hora que eu consegui recuperar a minha mala. Puxa vida. Não se preocupe. Vamos encontrar os morcegatos de novo. Me siga. Ali estão eles. Anda, vamos logo. Não podemos perder mais essa chance. Voe! Meu estômago. Ai, não. O que houve? Podemos se ajudar? Um abraço sempre faz o estômago se sentir melhor. Ah, essa não. Os morcegatos foram embora de novo. Uau, já estou bem melhor. Obrigado, pessoal. Eu acho muito estranho como ele sempre se sente melhor depois que os morcegatos vão embora. Você não acha? Hum, vamos lá, pessoal. Vamos atrás dos morcegatos. Hum, negativo. Não. Ah, ah. Também não. Carol só vê árvores com morcegatos descansando nelas. Ali estão os morcegatos. Deve ser ali onde eles vão hibernar. Vamos lá. Tá legal. Não se preocupe. Só precisa voar para encontrar seus amigos. É que eu não sei voar. Por que não contou isso antes? Eu estava com muita vergonha. Teoricamente, todo morcegato devia voar, mas sempre que eu tento... Eu caio. Eu acho que eu vou hibernar nessa pedra bem aqui. E se a gente ajudar você a voar? Isso seria ótimo. Mas como? Com lições de voo, é claro. Tchau. 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 Ah, eu pego ele! Eu pego ele! Acho que temos que chamar alguém que seja especialista em voar. Bate, rebate! A superfície para o resgate! Obrigada por ter vindo tão rápido. Bom, eu sou a porpufada mais rápida de toda a Incrivolândia. Demba precisa aprender a voar. Bom, você chamou a porpufada certa. Também sou a melhor voadora de toda a Incrivolândia. Eu já tinha dito isso? Aham! A asa esquerda e asa direita. Ao mesmo tempo, para voar! Eu vou conseguir! Eu vou! Eu vou voar! Bom, bom, bom. Agora vou te mostrar como decolar. Corra! Estique as pernas! Viu? Agora é a sua vez! Ah, ah, tá bom! Corra! Pule! Estique as pernas! Vemba, você conseguiu! Devia ter funcionado. Viram? Eu não consigo voar. Eu sempre inclino para a esquerda e acabo caindo. Inclina para a esquerda? Hum. Bibi, pode mostrar a bolha do replay instantâneo? É claro! Olha! A sua cabeça vai para a esquerda quando você voa. Deve ser por isso que você sempre cai. Você pode estar certa. Eu vou tentar de novo. Ha, ha, ha! Eu tô voando! Eu tô voando de verdade! Eu vou! Eu vou! Eu consegui! Agora, você só tem que voar sobre aquele desfiladeiro gigante. Puxa vida, nós tentamos. De volta para a pedra. Bamba, qual o problema? Voar sobre a planície foi fácil, mas voar onde não tem chão é muito assustador. Não tem como eu fazer isso, é impossível. Então, você tem que tornar o impossível possível. Relaxe, respire e acredite. Pra começar, eu quero que respire bem fundo. Ótimo. Agora, feche os olhos e se veja voando alegremente sobre o desfiladeiro. E pousando com segurança nas árvores. Você está vendo? Sim, eu tô vendo. Então, acredite que vai conseguir de verdade. Relaxe, respire e acredite. Uhum. Ah! Vai, Dambar! Ah! Eu consegui! Obrigado por não me deixarem desistir. De nada. Muito obrigado por me ajudarem a aprender a voar. Vejo vocês na primavera. Tchau, Dambar! Até a primavera! Tchau! Muito obrigado por assistir! Tchau, Dambar! Tchau, Dambar! Tchau! E agora, hora do marchibola! E agora, hora do marchibola! E agora, hora do marchibola!